O local escolhido para as provas foi a Rua Ivaí, entre a Pedreira Municipal e o começo do bairro Vila Verde. As diversas provas iniciaram pela manhã e só terminaram à tarde. Mais de 100 atletas nas categorias Mountain Bike Masculino e Feminino, Estrada Juvenil, Júnior, Elite e Master Masculino e Feminino e ainda Contra Relógio, também Masculino e Feminino. O ranking vale para Pato Branco exclusivamente, mas temos atletas de toda a região aí, Chapecó, São Lourenço, Marmeleiro, Francisco Beltrão, Itapejara, Chopinzinho, toda a região aí são mais de 150 atletas hoje. Para o ciclista Pedro Umbelino, coordenador técnico do ciclismo em Pato Branco, o esporte tem crescido muito com várias competições. Ciclismo de Pato Branco que só vem crescendo e vamos aí para a batalha porque tem Chapecó, tem Coronel Freitas, tem Beltrão, tem muita gente forte mesmo, alto nível. Luciane Mikuanski foi uma das atletas que participaram das provas. É uma adrenalina muito boa, é uma emoção total, psicológico também abala um pouco, mas a prova foi bem difícil, 30 minutos, olhar assim as outras mulheradas parece que é fácil pedalando, mas não é fácil, cara, tem que ter muito esforço. A principal prova da etapa municipal classificou atletas para os Jogos Abertos. O esporte que cresce cada vez mais no município tem na agenda muitos eventos. Aconteceu a etapa de XCO e no dia 11 de setembro a gente tem a estrada de XCM no desafio Pato Branco também, que vai ser um grande evento esse de nível nacional.